E o que é que aconteceu concretamente? O que aconteceu foi que eu fiz uma onda ao fim de uma hora e tal de estar a fazer bodyboard, aliás até ficou registado no meu relógio, que é engraçado. Eu registava essas coisas, os desportos, os meus treinos, e estava lá registado. Ao fim de uma hora e um quarto eu fiz uma última onda, fui parar ao pé da areia e nessa última onda nós fazemos uma coisa para tentar voltar, passar a arrebentação em que furamos a espuma, tentamos voltar para trás e eu lembro-me perfeitamente disso, de ter tentado furar a tal espuma, era uma onda nada de grande e no momento seguinte a furar a dita espuma eu devo ter batido com a cabeça no chão e fiquei desmaiado debaixo d'água e acordei a ver o fundo do mar. Na altura teve noção do que é que se tinha passado e da gravidade? Eu não me apercebi muito bem, esse tal voltar para trás nós geralmente fazíamos, embrulhamos-nos bastante, enrolhamos-nos porque temos cuidado, porque sabemos que pode acontecer alguma coisa. Mas naquela situação era uma situação tão simples, tão pouco suspeita, num sítio perto da areia que eu pensei... Tão confiável, não é? Sim, eu estava tão descontraído, um dia tão azul, que eu nunca suspeitei que fosse haver qualquer coisa. Eu acho que este ano, em Peniche, nos Supertubos, houve ali um sítio que ficou com mais areia do que era suposto. Formou-se ali o que nós chamamos de um banco de areia. Um banco de areia, sim. Eu já falei com muita gente sobre isto e acho que todos concordamos que muito provavelmente ali naquele sítio ficou um banco de areia que não é costume. Portanto, houve outros acidentes iguais ao Nuno, não tão graves, mas... É, e eu bati ali com a cabeça no chão e tanto que fiquei aqui com umas marcas e pronto. Quando diz que perdeu a consciência, por breves instantes, não? Sim, porque eu não me lembro bem do que aconteceu e de repente estou a olhar para o fundo e não me consigo mexer. E aí percebi logo que era grave. Percebi logo que era grave. Já caí muitas vezes e nunca fiquei sem me conseguir mexer. Eu não conseguia fazer nada. Se não se conseguia mexer, como é que... Isto estava a ver o fundo, como é que conseguiu virar? Naquele momento ou eu me virava ou eu ficava ali afogado, não é? E então consegui fazer um movimento com os braços, com as mãos, fazer assim e virei para cima. E alguém o socorreu. E o fato de ser o que faz flutuar. Sim. Como tem bolhas, aquilo flutua e eu consegui virar-o de cima e depois fiquei ali com as espumas a passar-me por cima e a respirar. E tentei chamar ajuda, tentei chamar ajuda, mas a voz não me saía. A minha voz ainda estava um bocado enfraquecida. Ele ficou com um hematoma aqui. É, e faz lesão aqui dos nervos da fala. E rapidamente alguém o socorreu. Demorou, demorou ainda não muito, mas o suficiente para eu. Para si uma eternidade. Foi uma eternidade, sim, sim, lembro-me bem disso. Se não fosse aquele instante, eu acho que desmaiava no sítio. Já tinha engolido muita água, já estava a pensar nos meus filhos e a ver a vida. Aqueles flashes que nós temos. São os teus filhos, eu. Ô Marisa, neste momento em que isto estava a passar na praia, a Marisa lembra-se o que é que estava a fazer? Não estava a voar, estava cá? Eu estava cá, eu tinha o telefone desligado, infelizmente. Estava a gravar um podcast, eu faço astrologia e estava a gravar um podcast. Faz astrologia? Sim, sou astróloga. E estava a fazer um podcast com uma amiga e tinha o telefone ligado. Vocês são uma caixinha de surpresas. Fazem tanta coisa. Vou ficar mais atento a isso. Tanto que quando me ligaram, eu tinha o telefone desligado e eu não soube logo. Nem consegui depois falar com o Nuno no momento. Muito obrigado.